Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, maravilhosamente. Agora são 18 horas e esse é o horário oficial da oração de quebra de maldição, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos orar, mas antes nós vamos ler aqui uma palavra que Deus nos entregou aqui e em seguida vamos ver o Salmos 91, tá? Esse é o Salmos da quebra da maldição, você vai ler em voz alta junto comigo. Isso aqui é um propósito. Até quando vai esse propósito, eu não sei, mas Deus colocou no nosso coração para todos os dias fazer essa oração e ler esse Salmos poderoso, o Salmos da quebra da maldição, que é o Salmos 91, tá? E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, tá? Só o amor pode produzir o que vocês fizeram aqui. Nós conseguimos hoje ir lá no centro de São Paulo, no Braz, né? E compramos os presentes de todas as crianças. São 117 crianças. Compramos os presentes e semana agora que vai entrar a gente vai correr para Minas para fazer o nosso evento com as nossas crianças e vai ser lindo. Vai ser lindo, vai ser uma bênção. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Já era o meu dever como cristão, como pastor, como homem de Deus, orar por vocês, jejuar por vocês sobre o monte. Já é o meu dever. Já faço isso com amor e carinho. E agora vocês me dão motivo para lutar muito mais ainda por vocês, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Agora, esperar ansiosamente o dia de estarmos lá em Minas, né? Fazendo esse evento lindo com as nossas crianças, que são suas também, né? Agora não são só minhas, são suas também, tá bom? Por favor, compartilhe essa oração, vai ser rápido. Compartilhe no seu Instagram, Facebook, no status do seu WhatsApp, tá? E se inscreve no canal para receber as orações diárias e os cuidados de Deus. Aqui pelo canal, você recebe o amor de Deus, você recebe a oração, a palavra de Deus. Você tem acesso ao pastor, ao bispo, né? Para ter a orientação espiritual que você precisa. Então, se inscreve, tocando no sininho e na palavra de todas. Olha a palavra que Deus me deu aqui, gente. Isaías 45, versículo 9, fala assim, ó. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro, ao que lhe dá forma, que fazeis, ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dais a luz? Assim diz o Senhor, o Santo Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Que forte, né? Como a palavra de Deus é forte, né? Você vê que nós, Deus fala que nós somos o caco do caco. Mas somos dele. E mesmo sendo nós, né, todos nós sendo nada, um grão de areia, um pingo d'água, Deus zela por nós, Deus intercede por nós, abençoa a nossa vida como o maior tesouro que ele tem. Ele não deixa. Quem é você para adivinhar as coisas futuras acerca dos meus filhos? São meus filhos. Ou seja, quem cuida dos meus filhos sou eu, diz o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não vos preocupeis com nada. Coloca na mão de Deus, confia, porque Ele, Ele é que está cuidando de tudo. Ele é que está fazendo tudo. Ele é que está livrando. Fica em paz. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Você recebe essa palavra linda? Ninguém toca na gente, amados. Deus tem uns filhos da gente enorme, enorme. Pega, por favor, sua Bíblia e lê comigo em voz alta o Salmos 91, Senhor. Repita comigo em voz alta. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mídia se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Pai, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu uno a minha fé com a fé de suas ovelhas, meu Deus. E juntos nós declaramos que toda maldição está quebrada. Seja macumba, bruxaria, magia negra, seja o mal que foi feito. Meu Deus, toda maldição hereditária, proferida, meu Deus, quebra agora, Pai. Coloque suas mãos poderosas e quebra. No nome de Jesus nós declaramos que está quebrada. Abençoe o copo com água dessa ovelhinha, meu Deus. Quem beber desta água seja curado, livre e abençoado. Eu declaro fartura na mesa. Eu declaro bênção nas mãos e bonança nos pratos. Eu abençoe, meu Deus, todos que estão assistindo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maldição está quebrada em nome de Jesus. Amém, amados? Diga glória a Deus. Beba sua água e seja abençoado. Tudo que você fizer com essa água vai ser abençoado, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã, após o culto das nove da manhã, ali na CUPIC, na zona sul de São Paulo, eu e a pastora Kelly estaremos subindo o monte, levando o livro com o nome de todos os dizimistas para abençoar e consagrar. Manda seu nome completo para cá. Amo vocês, fiquem com Deus e até as nove da noite.